E nesta semana tem debate aqui na Tarobá, desta vez são os candidatos a prefeito de Cambé que vão discutir propostas e ideias. Representantes dos partidos se reuniram com a direção de jornalismo da TV Tarobá e definiram as regras do encontro. Cambé tem três candidatos disputando a prefeitura da cidade. Benê Filho, do PSD, Félix Júnior, do PSDB e José do Carmo Garcia, do PTB. Lembrando que o debate de Cambé será nesta quinta-feira, às 10h15 da noite.